Opa, oi, está me tamo, chega a hora de partir em mim Minha mãe não fica triste por ver seu filho seguir Opa, oi, está em terra estranha, manejando o meu fozinho É o perfeito brasileiro, defendeu seu Brasil Adeus rios e mata-verde, não sei quando mais virei Desole os braços d'água, sua imagem eu gravarei Por esta linda bandeira, como brava eu lutarei Se eu morrer, vou bater com ela, me morrer Dentro da minha mochila, uma coisa eu vou levar Um punhado de terra pro mundo inteiro mostrar Por ela ser enterrado, se na luta eu tombar Porque ela é brasileira, que Deus soube abençoar Eu retrato minha mãe, levo uma medalhinha Se a causa eu não cortar, porque era sorte minha Se um dia alguém perguntar, quantos filhos você tinha Você vira com o orgulho, eu tive um que foi pra si